Lá vai ficando mais forte, fortíssimo, a sombra de Nossa Senhora. Lá vai ficando mais forte, fortíssimo e apareceu. Viva Nossa Senhora! Queridos filhos, com grande paz, sabedoria, alegria em nossos corações, vivenciamos este momento de acolhida a Palavra de Deus. Cada um vai procurar fazer deste momento um momento de entrega, entregar sua necessidade espiritual, material, atemporal, entregar sua família para Jesus, sua missão, pedir a Ele muita luz do Espírito Santo. Vem de Espírito Santo, vem de iluminar todas as famílias do Brasil e do mundo inteiro. Vamos pedir a Deus também a graça da santidade. Especialmente, cada um no silêncio do seu coração, vai pedir a Deus a graça da santidade. As vezes há tantos ressentimentos, mágoas, que não precisam existir no coração que ama Jesus. Você se ama Jesus, você quer ter um coração cheio de paz, que nada te tire essa paz. Porque você, quando você encontra Jesus, você encontra tudo o que você precisa. Você encontra o perdão, a caridade, a fraternidade, a obediência, que é tão importante ser obediente. A ter sabedoria para viver mais esse momento de oração, de respeito, de silêncio. E o mundo tem passado por tribulações tão fortes. Sua família, as comunidades, tem passado por momentos de muito sofrimento espiritual. Vamos pedir a Jesus para curar essa ferida do coração. Cada um vai olhar para dentro do seu coração e pedir a Jesus para curar esse coração. Todos precisam de cura, filhos. A minha missão aqui na Terra é para lhes ajudarem nos momentos mais difíceis da caminhada de vocês. Quando vocês têm perdido o que existe mais importante na vida de vocês, amor a Deus. Porque quem ama a Deus respeita a vontade de Deus, faz a vontade de Deus. E o homem não tem amado como eu preciso amar. Muitas vezes o amor passa a ser aquele amor de interesse, de capricho. Não o amor de doação. De entrega, de fidelidade, de respeito. Porque hoje nós estamos aqui iniciando um mês muito especial para este vale. Um mês de agradecimento profundo a Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo. Uma linda missão que Deus tem realizado aqui nestas terras do Brasil. Nesta pequena cidade, deste vale. Uma missão muito nobre para estes tempos de agora. Que o alvo, o que mais o demônio quer destruir é a família. Por isso nós estamos aqui numa missão tão forte. Que luta pelas famílias. De santidade das famílias. De missão de todas as famílias. Porque você é a família. E esta missão se torna muito maior. Quando nós sabemos que Jesus nos deu uma grande família. Que é a Santa Igreja. Que é o próprio Jesus alimento desta família. Então nós sentimos aqui uma necessidade tão profunda. De resgatar a santidade de nossas famílias. Porque o demônio, ele é terrível. E ele sempre tenta enganar o homem com as suas armadilhas. Então vamos pedir a Jesus, ao Espírito Santo. Para nos defender de todas essas armadilhas. Que estão hoje sobre o caminho do povo de Deus. Da Santa Igreja, de todas as famílias. Este ano é o ano das missões. E a primeira missão, ela começa dentro de uma família. A primeira família é a família missionária. Por isso é que vocês estão sempre voltados a Jesus, a Maria e a São José. Como a primeira família missionária. E vocês são a grande riqueza de toda a terra. Que são as famílias. Então, um zelo muito grande este ano é o ano das comunidades. Amar mais. Quando você olhar o tamanho da batalha. Amar mais. Porque uma das dificuldades que hoje a humanidade se encontra é do diálogo, do amor. Por isso é que Jesus disse que um testemunho, ele pode salvar muitas almas. E você, como testemunho, de uma família fraterna, de uma comunidade fraterna, de uma família missionária fraterna, você tem que amar mais. Mesmo que tudo te afaste desse amor. Porque às vezes é fácil eu amar aquele que te ama. Mas é muito difícil eu amar aquele que te rejeita. Quando a família abraça uma missão, ela tem que abraçar principalmente aquele que rejeita. Porque a catequese é resgatar as famílias para o Senhor. Trazer almas para Deus. Descarar almas. Lançar essa rede que se chama o amor. Então, este mês é um mês de nós buscarmos na palavra de Deus. Na riqueza dos ensinamentos que nos trouxe Jesus. E esses ensinamentos é a luz do nosso dia a dia. Palavras de Deus, o Evangelho. A reflexão bíblica. Catequese bíblica. Colocar essa mensagem de Jesus na nossa missão como missionários de Deus. Dá o testemunho verdadeiro. E uma coisa muito linda que vocês precisam cultivar é que vocês precisam dar as mãos. Ninguém evangeliza sozinho. Aprenda isso. O mais difícil que seja. Você precisa do seu próximo. Vocês precisam dar as mãos. Nós olhamos o Brasil, uma nação gigante. Mas quando olhamos o mundo, vemos a fortaleza de cada um que ora em cada canto dessa terra. Então, é a união que faz a força. É a união que fará a força da família que vai vencer todas as armadilhas do demônio. O que é batalha de vocês vai ser muito grande, filhos. E vocês não podem desanimar. Quanto mais grande a batalha, mais vocês precisam ser fortes na batalha. E vai vir uma batalha muito forte para o mundo. Vai vir algo muito sério para a terra. E é sofrimentos. E vocês precisam estar muito fortes na oração. Terem o coração cheio do Espírito Santo. Para não se perder diante das perseguições, tentações e armadilhas. Então, o momento agora é de união e oração. É dar as mãos. Eu, Maria, Imaculada Conceição, estou de mãos dadas com vocês. Porque o mundo vai precisar dessa união fortíssima da família maior, que é a família de Deus. E somos todos nós. Deus precisa dessa família. E precisa dessa família de mãos dadas. Então, uma grande missão do verdadeiro missionário é dar as mãos. Porque o que o inimigo quer fazer é discórdia. Você nunca vai ter paz se você não dar as mãos. Você precisa dar as mãos. Todo o povo de Deus. Se o que está fazendo o homem hoje sofrer, as nações sofrerem, chama-se divisão. Então, o mundo está dividido. E Jesus é união. Ele não é divisão. Então, o inimigo lançará uma forte tempestade de divisão na terra. A qual atingirá todos os povos. E a missão do missionário e da família missionária é dar as mãos. E não deixar que essa armadilha destrua a riqueza da família mais grandiosa de toda a face da terra. Que é a Santa Igreja. E você, como disse Jesus, você é a Igreja. Você é o presente maior que Deus tem. Você é o Filho de Deus. Então, dêem as mãos. Vamos, neste mês, muito importante para este vale, para este santuário. Dar as mãos, filhos. Orar. Dobrar os joelhos. Pedir a Deus. Porque a humanidade não está preparada para o sofrimento. Ninguém está preparado para as percas. Ninguém está preparado para os sofrimentos temporais. Nem espirituais. Nem materiais. E o que nos fortalece é a obediência. É a fé. É estarmos sempre unidos. Por que vocês, a olharem para a Sagrada Família, sentem-se fortes. Porque Maria, Jesus e São José viveram a grande união. Uma união de aliança com o céu, profunda, infinita. Porque sabíamos qual grande era a missão que o Senhor nos confiara. Assim como Deus hoje confia a todo o seu povo essa missão. Essa missão de evangelizar. Essa missão de pescar almas. Essa missão de lançar redes. Essa missão de fazer com que o mundo busque a santidade. Com que as famílias sejam santas. Com que o povo de Deus tenha o desejo de ser santo. Em meio ao mundo que está tão distante dessa presença da santidade que é o Espírito Santo. Por isso é que o céu nos revela. Sem o Espírito Santo, nenhuma família poderá ser luz. Precisamos do Espírito Santo para ser luz. Então hoje, nesse domingo, na presença de todos os corações que vieram aqui. Vamos pedir essa luz do Espírito Santo. Vamos pedir o Espírito Santo para vir nos iluminar. Eu sinto aqui neste momento o Espírito Santo em nós. Eu sinto a luz do Espírito Santo sobre este vale. Que hoje tem Jesus. Que brilha Jesus no meio de nós. Reina Jesus no meio de nós. E a cada dia vocês vão sentir aqui uma grande transformação. No ar. Mesmo em dias que vocês precisam tanto da chuva na terra. Vocês sentirão o amor de Deus em suas almas. Vocês verão. Vocês sentirão isso com os olhos. Verão isso até mesmo com os olhos. Porque Deus nos fala através daquilo que Ele criou. Então vamos despertar a este presente de Deus que é a vida. A este presente de Deus que é a família. A este presente de Deus que é a fé. E vamos semear amor, união sobre o Brasil e o mundo. Porque vocês precisam vencer todo este mal que quer hoje destruir a família. Por isso, com grande carinho, eu quero dar-lhes a minha bênção. Um abraço. Um abraço. Amém. 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 filhos. Eu lhes abençoei com muito carinho, pedindo também que a Sagrada Família abençoe todas as famílias, essa comunidade fraterna, que são todos os filhos aqui presentes, vivendo esta fraternidade com Cristo, que é o caminho, o alimento, a salvação, a misericórdia. Como o mundo precisa desse coração misericordioso. Essa mensagem de hoje, Jesus nos faz um grande apego à união. Você que está aqui hoje, que quer um mundo de paz, lute pela união. Porque nesses tempos de agora, o demônio quer destruir sua família. E a união de sua família, é a vitória de sua família. A união do povo de Deus, da Santa Igreja, é a vitória de Jesus. A união das comunidades é a vitória da família. então nós temos que buscar ouvir o céu nos pedir, esse apelo fortíssimo de união. A divisão está no mundo. Sem perceber, as pessoas estão em guerra, porque estão divididas. Ninguém está tendo um propósito único, paz e amor. Deus tudo sabe, Deus tudo conhece. Ele é todo poder e toda glória. a união nos leva a esse poder de Deus. Por isso, eu peço a Jesus que abençoe as flores para a cura e libertação dos doentes, principalmente dos corações que necessitam de ser curados. Traga essa união belíssima a qual precisa toda a paz e da terra. Essa união que fará da humanidade uma humanidade feliz. porque aonde está a união está a oração e aonde está a oração está a vitória. Quando há desunião, não há nem força para se unir em oração. Quando somos unidos, temos a maior vitória do mundo que é a oração. Por isso, Jesus nos faz esse apelo fortíssimo, a qual ele nos alerta que a humanidade não está preparada. Muito pouco está preparada a humanidade, principalmente para aquilo que hoje está vindo em direção da humanidade. Ele nos pede essa força da união das comunidades. Ninguém pode sozinho. Deus precisa de todos nós. Que coisa linda. Ninguém pode sozinho. Deus precisa de todos nós. Por isso, eu, Maria, me coloco como serva de mãos dadas com os filhos que estão aqui também servas do Senhor. Que o Senhor faça sem nós segundo a sua palavra, a sua vontade. Que o triunfo do meu imaculado coração aconteça sobre a terra. Deus, é isso que nós temos que pedir a Deus. Meu coração fica com todos os filhos, parabeniza todos os aniversariantes que Jesus que Jesus traga muita paz aos corações e muita luz do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo habite na sua alma e no seu coração. Que brilhe a luz do Espírito Santo sobre nós. Eis aqui a serva de Deus, Maria, a Imaculada Conceição, a Mãe de Piedade, e eis que o Senhor me chama. Ela vai sonhar. Vença, a Mãe. Vamos bater essa salva de palmas mais forte, né? Que hoje nós iniciamos o medo, né? Dedicado a Nossa Senhora que me vale. Medes que a Senhora dedicada a Nossa Senhora e que no Vale o mês de outubro a Nossa Senhora aparecida. Vamos bater uma salva de palmas mais forte, né? Dois do leves muito sociais. Mais uma salva para dar uma mensagem tão rica alertando as nossas palmas. Continuação do Santo Texto.